A espera aqui é por proteção. Os últimos dois meses tem sido assim em unidades de saúde das zonas norte, sul e oeste da capital paulista. Milhares de pessoas enfrentam fila para receber a vacina contra a febre amarela. Eu vim porque a gente tem que se prevenir, né? E como está acontecendo tudo isso que está acontecendo com a febre amarela, eu nunca tomei a vacina e resolvi participar e tomar a vacina. Fabiano foi com a filha tomar a vacina. Como está tendo esse surto e aqui a gente mora perto do horto, essas coisas todas, então vamos tomar para ficar já protegido, ficar tranquilo. Uma dose é suficiente, mas a pessoa só fica protegida depois de 10 dias. A vacina é segura, mas gestantes, mulheres que amamentam bebês com menos de 6 meses, crianças menores de 9 meses de vida e pessoas com problemas de imunidade não devem tomá-la. Até o momento, ninguém contraiu febre amarela na capital paulista. Para proteger a população, as autoridades de saúde pretendem imunizar cerca de 2 milhões e 800 mil pessoas. Para isso, 131 postos de saúde oferecem de graça a vacina no município de São Paulo. 90 deles ficam na zona norte da cidade, onde foram registradas as primeiras mortes de macacos causadas pela doença. Apesar de não transmitirem a febre amarela, a contaminação de macacos mostra a presença do vírus em uma região. Por isso, além de imunizar a população, outra medida que vem sendo tomada é o fechamento de parques e áreas verdes em locais de risco. A importância é evitar uma possível contaminação de pessoas, porque se você tem vírus circulando, é porque tem insetos transmitindo a doença. Se tem macacos adoecendo, morrendo, tem vírus ali. E se uma pessoa entrar ali, que não estiver vacinada, pode adoecer. Ao todo, 25 parques estão fechados. Este, na zona oeste da cidade, é um deles. O aviso no portão é claro. E quem está acostumado a frequentar o lugar, como este casal, sente falta da área verde, mas entende o motivo do fechamento. Não dá para ficar bravo, porque a gente entende que é questão de prevenção mesmo, da saúde. Sabemos que é o melhor para nós nesse momento, apesar de fazer falta. Para reforçar a prevenção da doença, o Ministério da Saúde disponibilizou cerca de 16 milhões de reais. Segundo o ministro Ricardo Barros, o plano de combate à febre amarela, debatido com estados e municípios, será apresentado nos próximos dias. A nossa política está sendo articulada com estados e municípios. Tivemos uma videoconferência essa semana, com todas as vigilâncias de estados e municípios, para nós articularmos a forma como vamos agir. E anunciaremos, dia 9 de janeiro, a política de enfrentamento da febre amarela para o ano de 2018. Obrigado.